Olha, ainda falando sobre a crise de Cuba, os Estados Unidos impuseram sanções ao ministro da Defesa cubano e a uma unidade do Ministério do Interior por repressão aos recentes protestos populares. Direto para Miami, com Eliseu Caetano. Eliseu, as sanções americanas contra Cuba continuam. Olá, Tiago, muito bom dia para você, para a Adriana. São 6 horas da manhã e 19 minutos pelo horário local aqui de Miami, na Flórida, de onde falamos ao vivo. Temperatura 28 graus Celsius. A frase usada pelo presidente Joe Biden foi exatamente essa, Tiago, abre aspas. Este é apenas o começo. Os Estados Unidos continuarão a punir os responsáveis pela opressão do povo cubano. Fecha aspas. Foi a frase de Joe Biden dita ontem para justificar essas sanções impostas ao ministro da Defesa de Cuba e também a uma unidade do Ministério do Interior. Deixa eu explicar melhor essa história para vocês, viu? O Joe Biden disse que essa sanção é por conta dos recentes protestos populares. A gente tem acompanhado isso aqui ao longo da programação da Jovem Pan. Nas últimas três semanas, milhares de cubanos estão literalmente indo às ruas da ilha, das principais cidades de Cuba, diariamente para protestar contra o governo de Miguel Dias Canel, pedindo a reabertura da ilha ao mercado. É claro que também, por um outro lado dessa história, do outro lado da moeda, os comunistas alegam que a ilha tem sofrido bastante por causa do turismo, da falta do turismo, melhor dizendo, como o Renato Cenise, lá de Londres, acabou de dizer, mas também por conta dos embargos sofridos há décadas, pelo menos 30 anos, aqui pelos Estados Unidos. O Departamento de Tesouro daqui confirmou que o Escritório de Controles Ativos Estrangeiros já congelou os bens e interesses do ministro Álvaro Lopes Miera, bem como também da Brigada Nacional Especial do Ministério do Interior de Cuba, por supostos abusos dos direitos humanos cometidos durante as manifestações que estouraram em Cuba aí no último dia 11 de junho, ou seja, os Estados Unidos, que até o momento não havia se posicionado a respeito, apesar dos muitos protestos que também acontecem aqui nos Estados Unidos nos últimos dias, Biden finalmente mostrou aí que não vai deixar, pelo menos, a princípio, essa situação passar desapercebida pelo governo norte-americano. Muito difícil a situação em Cuba, a população é quem mais sofre, aqui no Jornal da Manhã ainda hoje a gente vai falar mais sobre o assunto, agora, Eliseu, conta pra gente o seguinte, o governador aí da Flórida descartou um novo lockdown e pede, fez um apelo à população para que se vacine contra a Covid-19, como a população aí do Estado está reagindo a essas declarações? Pois é, Adriana, indo direto aí para a sua resposta, a população nas ruas e também através das redes sociais, tem prestado apoio, solidariedade e parece que a maioria, de fato, concorda com essa decisão do governador aqui do Estado da Flórida, com o Rondi Santos, de não fechar novamente o Estado se uma terceira onda da Covid-19 no país realmente acontecer, uma vez que a variante Delta impactou com tudo o país e já tem afetado a economia de alguns Estados. Só para a gente ter uma noção geral, nós estamos com mais de 34 milhões de casos testados positivos por aqui desde o início da pandemia, viu? E pelo menos 610 mil mortes. O número de internações, neste momento, não para de subir. Só na última semana para cá, aumentou em 95% o número de hospitalizados, isso só aqui no Estado da Flórida. E daí o governador, o Rondi Santos, foi à imprensa ontem dizer que reconhece a eficácia da vacina, que ela controla sim sintomas mais graves, pediu para que as pessoas se vacinassem e ele trouxe um dado muito importante. Ele disse o seguinte, que 40% da população aqui do Estado da Flórida não tomou nenhuma dose da vacina. Eu vou repetir, 40% da população da Flórida não tomou nenhuma dose da vacina. Isso é pior do que a média nacional aqui dos Estados Unidos, porque até o momento, 34% dos americanos não tomaram nenhuma dose da vacina. O Florida Health Department, que é a Secretaria de Saúde aqui do Estado, disse que confirmou esse aumento de 95% de uma semana para cá e disse também que o número de internações aumentou consideravelmente nos últimos dias. Agora, um caso chama a atenção. A população na rua concorda com o governador, não quer o lockdown. Mas os políticos não é bem por aí, não. Acho que eles estão pensando um pouquinho diferente, viu? A especialista em epidemia e que também é conselheira da saúde pública aqui dos Estados Unidos, a Vivek Murthy, disse que está profundamente preocupada aí com o aumento do número de casos de Covid aqui na Flórida e ela disse que o número de casos de Covid aqui representa 20% do total do país. E a procuradora-geral Ashley Mood, que é republicana, que é aliada de Donald Trump e também de Rondi Santos, confirmou ontem pelo Twitter que testou positivo para a Covid-19. Ou seja, em meio à explosão de novos casos de Covid aqui na Flórida e em boa parte dos estados aqui do país, ainda há essa discussão se abre ou se fecha. Na Flórida, pelo menos, o governador não vai fechar, não. Prometeu que a economia vai ser alavancada, uma vez que já sofreu bastante com a onda anterior.